Vocês dois formam um casal muito lindo. Pai, a mamãe andou bebendo? Bobagem, Carlton. Ela só está sendo amável com o nosso querido hóspede. E você? Andou bebendo? Aí, Trey. Olha só. É maneiríssimo. Boa pegada, dona. Nossa, Trey, você é tão engraçado. Eu não acho. Também não bebi nada. Certo, eu acho que escargou. Seria bom para começar. Caracol. Ah, não, não, não. Eu não como nada que deixe rastro. Você me mata de tanto rir. Ah, é. É, ele é engraçado. Certo. Bom, antes de começarmos, eu gostaria de propor um brinde. Trey, como esta é a sua última noite aqui, Vivian e eu gostaríamos de dizer que nós ficamos muito felizes por Hillary ter encontrado alguém especial. Um verdadeiro amor. Posso até ver Hillary Trey e seu pequeno ninho de amor na Filadélfia, cercados por cinco ice cubinhos. Hillary trocando fraldas e preparando um jantar delicioso, enquanto o seu amado marido está trabalhando à noite na esquina como revendedor de bolsas guticolianas. Hillary, em nome de anos maravilhosos da Filadélfia. Eu acho melhor eu dirigir o carro. Ah, eu estou feliz. Pai, quer dizer que vocês não se importariam se eu me casasse com o Trey? Importar? Importar? Ainda bem, porque eu e Hillary nos casamos hoje à tarde. Hillary, não. Não! Como pode fazer isto conosco? Como pode ser tão tola? Hillary, você se deu conta de que ele arruinou a sua vida? Esse garoto não dá a mínima pra você. Mãe, mãe, fica calma. Foi só uma brincadeira. A gente não se casou. A gente só queria ver a reação de vocês. Só isso. Viu, gata? Dizem que eles iam pirar. Aí, irmão, pede três bifes e uma salada pra mim. Vamos, gata, vamos dançar. Casar. Sabe, foi ótimo conhecer o Ice Trey no fim de semana. Quando quiser convidar algum dos seus amigos, é só falar conosco, tá bom? Ah, você gostou? Ah, sim, muito. E o namoro da Hillary com o Trey foi o máximo também, né? Gostei de terem se divertido. É, eu também. É uma pena que ele tenha que ir embora antes de ter uma chance de arruinar a vida dela. Will, desculpe por ter dito aquilo. Foi o que pensou. Você gostava do Trey quando ele era aquele palhaço que veio pra cá trazendo uns sanduíches e me animando. Só um momento. Assim que descobriu que a Hillary estava a fim dele, quis ele ir longe daqui. Eu esperava isso do tio Phil, mas não de você, tia Vivian. Hillary, é minha filha, Will. É, e o Trey é meu melhor amigo. Nós crescemos juntos, somos da mesma vizinhança, somos iguaizinhos. E se o Trey não é bom pra esta família, eu também não devo ser. Não, vocês não são iguais. Eu sei quem eu sou. Bora, me escute. Eu entendo por que você gosta do S.Trey, ele é muito divertido. Tudo é uma piada pra ele. A escola, o trabalho, as pessoas, ele não liga pra nada. Acontece que ele sempre se importou comigo. Ui, eu fico feliz por ele ser um bom amigo, mas isso não faz diferente. Desculpe, mas um rapaz da idade dele deveria fazer alguma coisa além de brigar e pular cercas. Você não estava lá. Eu sei, mas... Olha, quando eu estava na sétima série, sempre que eu tentava levar meus livros pra casa, os garotos me pegavam. Aí o Trey começou a me levar pra casa. E se ele não estivesse lá pra dar aqueles socos e me ajudar a pular aquelas cercas, talvez eu não estivesse aqui. Enquanto... ele estava ocupado protegendo os seus livros, o que ele fazia por ele? E o que é que isso tem a ver? Ui, é ótimo ele se preocupar com você. Mas por que ele não se preocupa com ele mesmo? Porque ninguém fazia o mesmo pelo Trey. Já pensou que se ele não estivesse lá pra me proteger, talvez eu não ligasse pra mim mesmo também? O que seria um tremendo desperdício. Eu posso levar as malas do Sr. Trey para o canhão? Quer dizer, para o táxi, madame?